Seu alvo, composição, dimensões, velocidade, poderia tirar todas as armas que quisesse que ele apenas continuaria a cair. Você deveria saber que os conselheiros técnicos do presidente sugeriram que uma explosão nuclear poderia mudar a trajetória do asteroide. Conheço o conselheiro do presidente, fizemos faculdade juntos. E numa situação como esta, não vai querer pedir conselho de um homem que tirou C- em astrofísica. Os conselheiros estão... errados. Deu certo. Acertar o asteroide por fora não resolve. Imaginem uma bombinha na palma da sua mão. Você acende o que acontece. Sua mão queima, certo? Você fecha a mão em volta da mesma bombinha e acende. Sua mulher vai abrir seu ketchup para o resto da vida. Está propondo a explosir essa coisa por dentro. É exatamente o que estou dizendo. Como? Furando. Traremos o melhor perfurador do mundo. Harry, temos problemas. Sobe aqui. Chama o A-J aqui em cima. Agora, puxa o carro. Cuidado com isso aí. É uma bolsa de gás. Eu disse, eu sou torcudo ou sou um gênio? Eu vestei por uma razão, seu idiota. A válvula está toda aberta. A válvula está toda aberta. Vai esconder. Veste a válvula número 2. Vem, se tira a válvula. Tem um lugar. A válvula está toda aberta. Fizemos mais de 40 ligações e recomendaram o mesmo homem. Ele trabalhou com todos os sistemas deste planeta. Quando diziam que não podia ser percurado, ele percurou. Todo mundo bem? Achamos petróleo. Alguém podia ter morrido lá fora. Quer isso na sua consciência? Estendão para cima. Você demais, Harry. Para cima. Despedido. Quem é Harry Stamper? Eu sou o Harry Stamper. O que querem? Senhor Stamper, sou o General Montgomery, comandante da Força Aérea do Pacífico. Fui enviado pelo Secretário de Defesa recebendo ordens diretas do Presidente dos Estados Unidos. É um assunto de máxima segurança nacional. Preciso que suba nesse helicóptero agora sem fazer perguntas. O Willy Maluco mandou você fazer isso? Acho que não conheço o Willy Maluco, senhor. E eu estou falando sério. Harry. Sim. Eu juro por Deus que ela nunca me disse a idade dela. Tudo bem, relaxa. É comigo. Ah. Então esquece. General, vou com o senhor. Sob uma condição. Vou ter que levar minha filha comigo. O que foi que eu fiz? Peraí, peraí, peraí. Vocês estão levando ela pra onde? Senhor, fique aí. O que é isso? O que é isso? Esse filho aí tem que assaltar a porta. Senhor Stamper? É, sou o Harry Stamper. É um bom defenso. Senhorita Stamper, sou o Dan Truman, diretor executivo. Por favor, em nome de todos, gostaria de pedir... Desculpas. Não sei se podemos aceitar mais desculpas, senhor Truman. Estamos recebendo desculpas há umas 18 horas e meia. Se não se importa, vá direto ao assunto e conte pra gente porque estamos no centro espacial da NASA. Precisamos conversar em particular. Senhor Truman, eu não escondo segredo nenhum de minha filha Grace. Embora ela tenha escondido alguns de mim ultimamente, então o senhor conta pra ela agora, eu conto pra ela depois. Quando o cometa acertou o cinturão de asteroides, atirou uma metralhadora em essa direção. Nas próximas duas semanas e meia, somos algo fácil. Mesmo que o asteroide em si caia na água, ele ainda vai bater no solo. Num segundo, ele vai ferver milhões de litros de água do mar e atingir o fundo do oceano. Se for um impacto no Oceano Pacífico, o que achamos que ocorrerá? Ele criará uma onda de cinco quilômetros de altura, viajando a mil quilômetros por hora e cobrindo a Califórnia e lavando o Denver. O Japão já era. A Austrália some do mapa. Metade da população será incinerada pelo impacto do calor e o resto morrerá congelada pelo inverno nuclear. É inacreditável. Na verdade, isso é bem real. Está vindo pra cá, agora. Em nossa direção a 30 mil quilômetros por hora. Ninguém na Terra poderá se esconder dele. O senhor não está avisando a todo mundo desse jeito. Ninguém sabe. E é assim que vai ser. Nos próximos dez dias, existem apenas dez telescópios no mundo que podem ver o asteroide e controlamos oito. O presidente classificou essa informação de ultra secreta. Se isso escapasse, haveria uma falência instantânea dos serviços básicos em todo o mundo. Madernas, histeria religiosa em massa, o caos total, podem imaginar. Basicamente, o pior da Bíblia. Seis bilhões de pessoas no planeta. E por que chamaram-no? Queremos que prepare a equipe que vamos mandar. Subir? Vocês irão até o asteroide. Vão pousar, cavar um buraco, jogar bombas, decolar e detonar, se consertar no seu equipamento. Esta unidade é um protótipo que estivemos construído para o Projeto Marte. Você, talvez, reconheça a sonda. É, eu acho que deveria reconhecer. O projeto é meu. Vocês roubaram a chave do escritório de patentes? É, basicamente. Deixa eu ver se eu entendi. Fui tirado de uma plataforma e trazido do outro lado do mundo porque vocês roubaram o meu projeto de prospecção. Não conseguiram ler os planos direito e fizeram um trabalho porcaria na hora de juntar tudo. Tecnicamente, as patentes não valem no espaço. Cala a boca com isso. Não vai mais para a Marte. Vai tentar salvar este planeta. Precisamos saber rápido o que há de errado com ele. Então fizemos um trabalho ruim na hora de montar? Não, eu disse que vocês fizeram um trabalho porcaria na hora de juntar tudo. Primeiro, o sistema de corrente está todo invertido. Eu vou adivinhar. Vocês andaram queimando rotores e não sabem por quê. É, está certo. Porque seus queimos estão todos errados, professor Ludovico. Quem está operando esta coisa? Estão ali. Ah, ah, ah... Nós, na verdade, nós os treinamos por oito meses. Ah, oito meses? É, mais ou menos. Mas que coisa, hein? Essa é a equipe que tem que fazer o serviço lá em cima. E precisamos que vocês os treinem aqui embaixo. O que acha, Sr. Stemper? Perfurar é uma ciência, uma arte. Herdei do meu pai e do meu avô. Fiz isso a vida toda e ainda não descobri tudo. Agora, eu acho que você mandou me chamar porque alguém disse que eu era o melhor. Eu só sou o melhor porque trabalho com os melhores. Se você não confia nos homens com quem trabalha, você está morto. Se quer mandar esses homens para o espaço, tudo bem. Serão bons astronautas, mas não entendem de prospecção. Qual o seu plano alternativo? Um plano alternativo? Uma opção. Você deve ter alguma outra opção, não é? Não, nós não temos um plano alternativo. E isso é o melhor que vocês? Que o governo, o governo dos Estados Unidos consegue bolar? Poxa, vocês são a NASA, pelo amor de Deus. Mandaram um homem para a Lua. Vocês são gênios. São vocês que bolam essas tralhas. Aposto que vocês têm um grupo de homens sentados em algum lugar nesse momento só pensando e alguém dando apoio a eles. Você me disse que não tem um plano alternativo? que esses outros escoteiros aqui são a esperança do mundo, é isso? É. Ah, meu Deus. Que droga. Estamos meio sem tempo. Vai nos ajudar? Eles só precisam furar? Só isso. Nada de andar no espaço, essa loucura de astronauta. Só furar. Quantos homens pretendiam mandar para lá? Vamos mandar duas naves, dois grupos. Se eu fizer isso, vou querer levar minha equipe. Como quiser. Então está dizendo que vai nos ajudar? Sim, senhor. Obrigado. Só que não confie em ninguém mais para fazer isso. Não, senhora Curly. É Harry Stamper. Se encontrar o Burr, diga a ele que o Harry está procurando por ele. Esses caras saem da plataforma e se espalham. Um Jaiot Scurling Burr pode ser o único negro numa Harley Davidson em Dakota no Sul. Vem com o papai russo. Ah, Max. No ônibus tem limite de peso? Max. Oi, mama. Que linda, Max. Você comprou para mim aquela geléia de coelho. Mas você está com problemas com a polícia de novo? Não, mama. Max. Sim. Ah, eu juro, mama. Não. Eu quero o Rockound. A gente chama ele de Rockound porque... Caça mulheres. Talvez seja bom começar pelos bares de Nova Oriente. É uma pedra bem bonita, não é? É caixada com as pedras. Dois semanas.